E eu queria aqui mandar meu abraço pro Tchalian, porque na verdade, né, esqueci ontem, onde tava, não deu pra falar sobre esse caso de risco, né, porque ele tá trabalhando de casa, ele faz parte do grupo de risco, mas risco de calote ele, né, porque até hoje ele não pagou os carnês lá do Itaquerão. É, o pessoal me gosta. Lá no meu Instagram o pessoal fala, é programa policial ou esportivo? Ah, mas é pra brincar com o povão. E você, Flamengo, tá me devendo, depois eu cobro de você, viu, Brunoso? Vai, Ará, teu tricolor, mais ou menos, valeu. Ele quer perder a amizade, né? Quer perder a amizade que acabou de começar. Obrigada, meu querido, mas sabe o que chama atenção? Alguns momentos depois... Por falar em maconha, eu tô de verde hoje, em homenagem a um grande amigo meu de São Paulo, que já tá ficando velhinho, já não fala coisa com coisa, né, e torce pro maior verdão do Brasil, o Guarani de Campinas. Um abraço, beijo no coração. Vai, Corinthians, vamos que vamos, venha que eu sou da penha. Beijo, Brasil. Tá certo, muito obrigado, Tchalian. Muito obrigado pelas informações, Tchalian. Olha, já que ele falou no Edipolo, vamos chamar o Edipolo. Eu só acho que essa confusão tá muito, tá muito intrigante, viu? Porque, olha, os dois são do grupo de risco e fica um jogando pro outro, e a Michele tá chegando perto. Não, te bicho nessa história, que aí é briga de gente grande. Vem com a Mayara, tá complicada. Editório maior de São Paulo. É o maior verdão de São Paulo. É o quê? É o Guarani? Salveiro! Ô! Ô, tá falando comigo aqui, ô, pô? É, eu quero saber se o maior verdão de São Paulo... Ah, dá licença aí que eu tô aqui, eu tô na escuta aqui vendo o texto, e não imaginei que vocês estivessem nessa trairagem, entendeu? Aí, dando voz pra esse maluco do Tchalian, que fica com aquela canequinha dele que tem a... Aquela caneca ali é pior que o coronavírus, o que ele tem ali é um chalo sinógeno, que a NASA já quer analisar, e sabe que é perigoso o que tem ali, entendeu? Então não dá voz pra esse cara não, que ele é maluco. E aí é o seguinte, o maior do mundo é verde e branco, mas fica aqui na zona oeste de São Paulo, se chama a palestra da Itália, valeu? É, você já me chamou aí pra falar da cabeça da matéria ou vocês tão aí com essa palhaçada aí de me encher o saco? Será que tem direito de resposta aí, hein? Ei, tu tá do lado do Tchalian, aqui no telão. Você quer mandar algum recadinho pra ele, Tchalian? Ah, o Tchalian tá aí? Tá. É o que eu falo, ele fica falando sozinho aí. Eu vou mandar a polícia do DENQ aqui, pro Ceará, pra ver o que tem nesse potinho aí, que você tá tomando chá alucinógeno, meu filho. Pra falar tanta besteira, você precisa me mostrar o carnê, o carnê de que tá quitado lá o Itaquera. Aí a gente volta a falar de futebol, beleza? Olha que tem gente que enche o saco no Instagram, para de falar de futebol que se progrediu é policial. A hora que o Siqueira chegar, vai ter uma gente pra correr. Tá uma confusão esse negócio. É futebol, minha gente. É futebol. Agora o assunto é sério, minha gente. Gente, você vai ver agora, põe no telão, agora que eles começaram a discutir ali, tá mais calmo, tá mais tranquilo? Sorrisão não foi. Não, não, não vou falar mais de futebol não, porque esse programa é policial, entendeu? O Tchalian, ele não bate bem dos pinos, por isso que ele tá aí na quarentena. Volte amanhã, volte amanhã que a gente precisa de você aqui também, pra manter essa força aí até a volta do Siqueirinha. A treta continua amanhã, hein? Tô preparada aí pro próximo capítulo. Então, e essa de Mayara da Fiel, esquece isso, vai, vai num centro espírita que ele tá jogando praga em você. Gire-se pro Ezebú da sua vida. Já tá longe, pode ter certeza. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. Gire-se pro Ezebú.